A Venia me olha para veículos não apenas como máquinas que levam pessoas e bens de um ponto para o outro, mas como elementos ativos da internet. Já há muitos anos, desde 2008, que vínhamos a montar redes de veículos e a olhar para os veículos como sensores móveis que eram capazes de receber grandes quantidades de dados e a enviá-los para aplicações do tipo Smart City de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando apresentei estas ideias pela primeira vez no MIT, conheci uma pessoa que me apresentou a Robin Chase, que era a fundadora e CEO da Zipcar, a maior empresa de partilha de automóveis no mundo. E então decidimos juntar os nossos esforços e criar a Venia como uma empresa que hoje está não apenas a revolucionar a forma como os dados são captados, transmitidos e utilizados para melhorar os sistemas de mobilidade, mas também para resolver o grande desafio, que é colocar veículos autónomos a falar uns com os outros e com a internet. O nosso primeiro grande projeto à escala urbana foi aqui no Porto, que aliás é uma cidade ideal para fazer este tipo de experiências, porque tem uma excelente infraestrutura e um grande apoio também da Câmara Municipal e da Porto Digital. E com os nossos parceiros na Universidade do Porto, na Universidade da Aveiro, no Instituto de Telecomunicações e também com a STCP, conseguimos colocar a nossa tecnologia em mais de 400 autocarros, fornecendo internet grátis a 400 mil utilizadores e ao mesmo tempo provando que é possível de facto ter uma rede de veículos à escala urbana, a comunicarem uns com os outros e a enviar muitos dados para a internet. Veniam é o futuro do verbo vir ou chegar e na altura termos uma palavra que sugeria movimento e sugeria futuro, fazia sentido para a empresa que estávamos a montar. Entretanto, descobrimos que existe uma citação famosa do general Aníbal, que foi com os elefantes pelos Alpes até Roma, que disse que é, eu vou encontrar um caminho ou eu vou fazer um caminho. E esse é o mote da Veniam. A Veniam hoje é a empresa no mundo que tem o maior número de veículos que falam uns com os outros diariamente, portanto, são 14 tipos diferentes de autocarros, táxis, até caminhões e outros veículos privados e essencialmente estamos presentes com o nosso produto não apenas em Portugal, mas também em Singapura como porta para a Ásia e em Nova Iorque como porta para os Estados Unidos, mais recentemente também no Michigan. Estamos já também com contratos com grandes fabricantes de automóveis, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a testar a nossa tecnologia para poder ser utilizada depois nos veículos que saem da fábrica. A Veniam tem vindo a duplicar todos os anos e levantámos já 30 milhões de dólares de capital de risco, tanto em Silicon Valley como em Nova Iorque e mais recentemente também de grandes empresas como a Verizon, a Cisco, a Liberty Global, a Yamaha Motors e a Orange, que servem também de canal de distribuição para as nossas soluções. Nós contratámos os nossos primeiros engenheiros em janeiro de 2013 e na altura a equipa era pequenina, tínhamos só 13 engenheiros e 4 fundadores. Hoje a empresa tem já 60 pessoas espalhadas um pouco por todo o mundo e temos também equipas que vão junto dos clientes, ora em Silicon Valley, ora em Singapura, conforme as necessidades. A Veniam tomou já decisões que vieram diretamente da formação que recebemos. Em particular, sempre o objetivo de focar cada vez mais os nossos esforços naquilo em que a Veniam pode ser número 1 no mundo, onde tem um modelo económico viável, que permita que a empresa cresça de forma sustentável e onde a nossa equipa esteja de facto entusiasmada e possa dar o seu melhor. Ficámos muito contentes quando a Câmara Municipal e a Ange nos sugeriram participarmos até numa primeira ação de formação com o Vern Harnish, um conhecido guru da gestão aqui no Porto e tenho que dizer que essa ação de formação foi absolutamente crítica para a forma como decidimos estruturar o nosso scale-up. De facto, em conjunto com a equipa, afirmarmos porquê a Veniam existe, quais são os nossos valores, em que é que acreditamos e qual é a diferença que queremos fazer no mundo e o impacto que queremos ter na vida de milhões de pessoas. Ao afirmar isso muito claramente, houve imensas opções depois do ponto de vista estratégico e de gestão que ficaram muito mais claras, tanto para quem lidera como para a equipa também e isso foi um fator importantíssimo no nosso desenvolvimento este ano. A Veniam quer estar em 100 milhões de veículos nos próximos 10 a 15 anos. Quando olhamos para a forma como todo este setor da mobilidade está em revolução, quando vemos que as pessoas vão deixar de guiar automóveis e tê-los em casa para poderem usufruir de um serviço de mobilidade muito maior, a nossa visão é que o software da Veniam esteja em todos estes veículos e permita de facto melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas. E assim todos estes veículos nos rectinho. E aí Viva 9 E aí E aí E aí E aí Pysyi E aí Obrigado.